Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje trazendo aí mais um vídeo do nosso quadro 5 ofertas, no qual nós trazemos aí 5 ofertas de ônibus usados aqui do nosso Brasil. Então primeiramente quero deixar aqui um feliz Páscoa a todos vocês aí inscritos e telespectadores aqui do canal. Deixe-me uma Páscoa abençoada e de muito renascimento aí em todas as áreas da sua vida. Se você não estiver empregado, que arrume um emprego, que venham as bênçãos, que venham a cura das doenças e que Deus abençoe a todos pessoal. Se você não é inscrito já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui se você curtir esse vídeo, fortalece a gente, para que a gente cresça na plataforma e traga mais e mais conteúdos aqui para vocês no nosso canal. Beleza pessoal? Hoje trazendo aí 5 ofertas e começando agora pela primeira, que é um monobloco O371R veículo. O rapaz não especificou o ano dele, mas é o que seja, um ano 92, 93, tá? O veículo aí está muito bacana, que se a gente vê é uma foto meio de longe, né? Mas dá para ter uma ideia mais ou menos de como esteja. Foto pegando a lateral, a porta, a porta já é aquela porta de abertura pantográfica, né? Bem bacana. Caixa revisada, diferencial novo, segundo o proprietário. Todo filé, documentação, todo ok, 2021 ele vai entregar pago. A gente vê aí também foto da outra lateral. Aparentemente, pessoal, não tem muito o que dizer, né? As imagens falam por si só. Está aí o motorzão O355, o motorzão é os 5 cilindros, né? Por ser um monobloco versão R. E a parte interna aí também, toda no capricho. O veículo não possui banheiro. Todas as capas de banco aí, todas no local. Original, tá? Está todo original o veículo. Veículo, sim, que está em boas condições, tá? Para quem quer pegar para trabalhar aí com o escolar ou fazer um turismo. É religioso, né? O pessoal usa bastante esse modelo de veículo aí. Para essas ocasiões. E o veículo está muito bom. Aparentemente, tá? Mas aí tem que ver direitinho, marcar com o proprietário. E ver mais detalhes, né? Porque foto, geralmente, dá para dar aquela enganada. Então, eu aconselho que você for comprar, não compre só por foto, tá? Vai lá ver, negociar. E é isso. O veículo está... O valor pedido desse veículo é de 18 mil reais. Ele está lá no Pernambuco, no município de São Caetano. O veículo aí está muito bom. E quem quiser mais detalhes, vai aqui na descrição do nosso vídeo. Tem todos os anúncios aqui, anunciados aqui no nosso vídeo. Beleza, pessoal? Só clicar no anúncio e comenta aqui embaixo o que você achou deste monobloco. E vamos para a nossa próxima oferta do vídeo de hoje. Que nada mais, nada menos do que um Buscar, um Vistabus HI, ano 2001. O veículo aí está em plenas condições, tá? Pela pintura a gente vê aí que se trata de um ex-caiova, né? Eu fui atrás até de ver pela placa, né? E ele realmente é um ex-caiova aí. Esse... não sei se chama Caiova ou Caioha, né? Eu chamo Caiova. Ele aí... ele é ex-prefixo 2029. Estava aí a serviço da penha na linha Pelotas Fortaleza. Uma linha bem longa na época, né? Um veículo aí que rodou bastante, viu? Rodar essa linha aí realmente... Era a viagem mais longa do Brasil, né? Pena que essa linha aí foi passada para Guanabara. Mas a Guanabara desativou, então... Acabou que não existe mais este trecho aí... Para a gente fazer uma viagem bacana. Então, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Ele... esse ônibus aí... Ele é um chassi O400 RSD. Como eu tinha falado, ele é 2001. Ele é todo eletrônico, tá? Com Fort Shift, o câmbio dele. Aparentemente, parte traseira... Tudo impecável. Tudo em ordem. Ele possui aquele... É... O vidro traseiro, né? O Vigia, que a gente chama. Tem muitos desse aqui, pessoal... Quando quebra, por não achar esse vidro... O pessoal coloca... Coloca um tampão aí... E lacra, né? Essa... Esse vidro aí. Mas bem bacana saber que ele ainda está original com o vidro aí. Está aí parte da lateral do veículo também. A gente vê o veículo que possui ar-condicionado. Três TVs. Frigobar. Gelando. Mecânica. Está 100% segundo o anunciante. Outra foto aí já está meio embaçada. Essa foto, né? Parte interna aí. Três televisões, como eu tinha falado. Banheiro. Frigobar. Parte pneusada aí também. Toda ok. Parte interior está diferente. Tem uns bancos aí com cor diferente, mas é... Um detalhe a mais. Mas realmente... O veículo está em boas condições. Todo no carpete. Bem cuidado. Aparentemente. Muito bom. Parte de... É... Cockpit para vocês. A gente vê aí... O... O câmbio Comfort, né? Comfort Shift. Muito bacana. O parte de painel... Tem o que falar, né? Tudo no lugar. Tudo certinho. Original de tudo, né? Pessoal. Pessoal manter bastante a originalidade desse veículo aí. Todos os mostradores ali. Mercedes-Benz. Voluntão aí. Original. Tem nem o que falar, né? Pessoal. O veículo está muito bom. Documentação também está 100%, tá? Documentação. Mecânica também 100%. Pneus em ótimas condições. Dois recapados no truque. Segundo o anunciante. Mas aí... Eu passo a bola para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam desse veículo. E o valor pedido dele é de 80 mil reais, pessoal. Está lá no Pernambuco. No município de Abreu e Lima, tá? Quem quiser entrar em contato. O link está aqui na descrição. Do anúncio lá com o seu telefone. Vocês podem entrar em contato. Mas o veículo está em boas condições. E pelo ano dele. É o valor que geralmente pedem, né? 80 mil reais. Um veículo 2001. Ainda dá para se trabalhar aí bastante. Um veículo que possui ar-condicionado. Lacrado. Tem um visual bem moderno. E quem quiser aí. Só entrar em contato. 80 mil reais. E vamos agora para a nossa terceira oferta do vídeo de hoje. Que é um lindo e belo. Um Paradiso GV 1150. Que é um veículo aí que também eu gosto bastante. Veículo muito bom. Muito bonito. Tá? Quem tinha muito desses veículos aí. Era viação São Geraldo, né? São Geraldo tinha bastante desse modelo. Um veículo aí que está muito bacana. E a configuração desse aí está muito boa, viu? A configuração é um Scania K-23. Ano 2000. Ano 2000, ó. Ano 92. Modelo 93, tá? O veículo está muito bonitão. Segundo o anunciante. Possui 42 lugares. Semi-leito. Com tomadas, tá? É um carro extra, né? O que só foge aos nossos olhos aí é esse retrovisor. Que o pessoal insiste em colocar um retrovisor desse GV, né? Do GV não. Do G6. No GV. Que eu não acho que já fica muito legal não, tá? Acho que um retrovisor original da outra cara no carro fica muito bacana, tá? O veículo aí, como eu te falava, ele é um Scania K-113. O veículo está muito bom, né? Bem alinhadão. Parte dianteira. Tirando esse retrovisor aí. O resto está de 100%. A gente vê parte chegando aí a lateral do carro. Alinhado de tudo. Possui porta do motorista aí. Realmente faz diferença aí. Essa porta do motorista, tá? Eu acho muito bacana essa configuração, né? Configuração muito usada no turismo antigamente, né? Com essa porta do lado do motorista. Era muito difícil. Muito difícil você ver um rodoviário com porta do motorista independente, né? Muito difícil mesmo. E trata-se de um Scania K-113, né? Então é um veículo aí que realmente dispensa comentários aí. Se tiver com a mecânica um dia, top. Não tem nem o que se falar de um carro desse, né, pessoal? Outra foto da parte dianteira. Pegando aí mais o para-choque ali. Mais um detalhe. E a parte interna também. O veículo aí. Tá muito bom. Parte interna. Conforto aí. De fato, tem, viu? Poltronas muito boas. Poltronas do GV ainda original. Muito bom. Muito bacana. Veículo não possui ar-condicionado, tá, pessoal? Janelas de correr. Então, muito bacana. É... A configuração dele aí. Para quem quer estar começando no turismo. Fazer um frete pequeno, né? Um frete pertinho de casa. Tudo certinho. Mas é um carro que tem um potencial bacana aí. Para você dar uma levantada nele. E trabalhar, né, pessoal? Que a gente gosta de veículo assim. A gente quer ver trabalhando. A gente quer ver o pessoal faturando mesmo. Cuidando desses veículos, né? Merece também. Merece um cuidado aí. Realmente. O veículo está em ótimas condições. E o valor pedido dele é 35.900, pessoal. Realmente um valor que está muito bom pelo veículo. Pelo ano do veículo. Um valor muito bacana. Por se tratar de um Scania K113 TL, né? Que é o trocadão aí. Muito bom. Veículo muito bacana. Eu, com certeza, compraria, tá? Pelo valor. É um valor bem convidativo. O proprietário, ele aceita a troca, tá? Desde que tenha uma volta em dinheiro aí. Aceita carro. Desde que tenha uma volta em dinheiro, tá, pessoal? Então, o veículo está aí no estado de Minas Gerais. No município de Ribeirão das Neves, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou deste veículo. E vamos agora para a nossa próxima oferta do vídeo de hoje. Que é um Marco Polo Paradiso 1200, ano 2002. Chassi O400 RSD. Veículo que realmente está em perfeito estado. Perfeitas condições. Por seu ano 2002, um veículo que já possui 19 anos de uso, né? Então, a gente vê que pelo tempo que tem, aí foi bem conservado, né? Foi bem utilizado e conservado durante a sua vida. Possui ar-condicionado, veículo também possui banheiro, televisão. Está impecável, de fato, tá? O farol já é o farol do mais novo, né? Já é do farol já do 2008, por aí. Mas está muito bacana. Muito bonitão aí. Na cor prata. Pronto para colocar a cor da sua empresa aí. Muito alinhado na parte externa. A gente vê aí foto do lado, do outro lado, né? Pegando ali o lado do motorista. Também possui rodas, rodas de ferro, né? Não são rodas de alumínio. Mas aí está muito bom, muito bonito. Por sinal, pneu usado a gente pode ver aí pela foto. Pneu usado está todo ok. Em bom estado. Tirando por este pneu aí da foto. Está em bom estado. Se for ver os demais estiverem dessa forma também. Com certeza está muito bom. Parte interna aí. Veículo possui televisão, tá? Lá o fundo. Não sei se é uma conservadora ou uma geladeira. Ele não deixou especificado. Mas ele é totalmente original. A gente vê pelas poltronas, né? Original do modelo. Pelo ano dele. E a parte aí de assoalho do veículo também é original. A gente vê até o bem gasto, né? Por conta aí do uso mesmo. Mas é um veículo que está muito bom. E segundo o proprietário mecânico está 100% revisada, beleza? Quem pegar, vai pegar e trabalhar sossegado com o veículo. O veículo está... O valor sendo pedido aí de 70 mil reais. Ele encontra-se lá no estado da Bahia. No município de Simões Filho. Beleza, pessoal? Veículo aí muito bacana. Muito bom. 70 mil reais. Eu acho que é um investimento muito bom. Sendo que é um veículo aí que dá para você trabalhar. E aí fazer uma graninha em cima dele aí. Tranquilamente. Com muito trabalho aí. Um veículo que ainda é muito aceito por ter ar-condicionado. E ser um veículo ainda atual, né? Um geração... O G6 ainda é muito atual aí. O pessoal está usando bastante aí. Para o turismo. Vamos para a nossa próxima oferta. Próxima e última do vídeo de hoje. Trata-se de um Vistabus HI, tá? O pessoal chama HI. Eu chamo HI, né? É o HI. O pessoal chama HI. O HI. Ano 2004. Ele é um Mercedes-Benz O500 RSD. A gente vê que é um O500 aí pela posição ali do eixo de apoio, tá? O O500 o eixo de apoio fica na parte traseira. Ali no eixo traseiro. Então, o veículo aí que está muito bonitão aí. Pintura aí. Está no ponto de colocar o nome da sua empresa. Está muito bonito. O veículo possui roda de alumínio, tá? Dá um charme a mais no veículo. Com certeza. Todo mundo no insurfilme. Realmente. É, como diz ali, cinco estrelas, né? Está cinco estrelas o veículo. Muito bonitão. É, possui ar-condicionado. Thermo King. A gente vê parte lateral aí. Realmente está único, né? Bem lindo. Liso, liso, liso de lata. Bem bonitão para vocês aí. É, motor, segundo proprietário. Motor do veículo é novo. Tudo certinho. Tudo no lugar. Mecânica também. Toda ok. É, pneus em bom estado. A caixa de, a caixa de câmbio é adaptada do O400, tá? Então, um veículo aí que realmente é um mercedão. Muito bonito. Pegando agora a parte, é, da frente, tá? E meio que a lateral também. Muito bonito. Assim, eu gosto bastante desse modelo. E, é um investimento muito bom aí, para quem está começando no turismo. Veículo já vem com, segundo o proprietário, com placa Mercosul. Só que nessa foto ainda está com a placa antiga, né? Está com a placa ainda normal, aquela placa atual. É, vamos aí, conferir agora a parte de frente, né? Olha aí, está a frente também. Está bonito demais. Muito bonito. É, em 50 lugares o veículo possui, tá? É uma configuração aí, bem apertadinha, mas dá para viajar. Já bacana, tranquilo, no ar-condicionado aí. Ar-condicionado, termo, king, banheiro. Tudo 100%. E vamos lá falar para o investimento. O valor do investimento que você vai ter nesse veículo é de 70 mil reais, tá? 70 mil reais. E o valor é muito bacana, eu acho bom. Para um veículo ano 2004, está um valor muito bom. Geralmente o veículo 2004, 2006, o pessoal já pede aí coisas de 100 mil. Mas esse aí está um valor muito bom. E ele está lá no estado da Bahia, no município de Piripá, tá? Piripá, muito bom. Veículo aí realmente único, tá? Muito bonitão aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje, tá? Separei para vocês essas ofertas aí com todo o carinho aí. Nosso domingão de páscoa, que vocês aproveitem com a sua família. Que vocês fiquem tranquilos. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas ofertas do vídeo de hoje, pessoal. Eu vou falar para vocês aqui um que eu gostei bastante. Foi o do Paradiso, o GV. O GV 1050, que vocês estão vendo aí na foto. Realmente eu gostei bastante desse veículo, tá? Veículo que está muito bonito. Eu gostei bastante. E acho que vale o investimento, tá? Um valor ok. R$35.000, tá? Dependendo, dá até para negociar, né? Dependendo da negociação, dá até para trazer um pouquinho mais para baixo. Mas é um veículo que realmente eu vejo que tem um potencial. Por mais que não tenha ar-condicionado, né? Mas é um detalhe aí para quem... No caso, eu não tenho isso de dizer, ah, tem ar-condicionado não tem. Mas eu acho bacana, eu acho nostálgico demais. O veículo, tá? Mas comenta aqui embaixo qual veículo que você mais gostou aqui no vídeo de hoje, pessoal. E agora eu vou mandar alguns abraços aqui para a rapaziada que sempre fortalece o canal aqui. Sempre deixa um comentário, tá? Se você quer receber um abraço também, comenta aqui embaixo. E deixa a cidade onde você está falando aí. Para a gente mandar um salve aí para você no próximo vídeo, tá bom? Então, eu vou mandar um abraço aqui para o Gustavo Adelino, lá de Vista Serrana, na Paraíba. O Denis Helbert, lá de Contagem, Minas Gerais. Um abração, Denis. O JF também, sempre comentou aí também no vídeo de ontem aí. No vídeo anterior que eu postei. O Júnior Barbosa também, tá? Grande abraço aí para o Elias do canal Explorando e Registrando. Sempre comentando aqui, abração, um canal muito bom, recomendo. E também o Júlio César também, sempre fortalecendo aí. O Claudinei Fraga, o Paulo Roberto, todo mundo. Fala todo mundo aqui, eu vou esquecer de alguém. Então, abraço a todos aí. E novamente, um feliz paz para todos. Deus abençoe aí. E até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Grande abraço, pessoal.